E o nosso programa 20 especial de hoje tá mais do que especial porque eu estou aqui no Shop Casa e Design apresentando pra vocês aí de casa todas as promoções, todos os produtos maravilhosos aqui da P&P e da Top House. Se eu fosse vocês, eu não saía daí e ficava ligadinha em todas as promoções. Aqui do meu lado, nosso querido Enio que com certeza todos vocês já conhecem e a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre os produtos que estão aqui, né Enio com preço arrasador aqui na P&P. É, dessa vez realmente tá um preço assim inacreditável. Estamos com muitas promoções, inclusive lançamentos, né? Eu até gostaria de começar falando do top de linha que nós estamos hoje dentro da própria P&P que é o estofado mecanizado automaticamente tá ali a nossa modelo por gentileza queira, olha, perceba a medida que vai reclinando o assento o encosto vai acompanhando se precisar pode levantar o encosto retorne, olha que delicadeza sem barulho tecidos à escolha maravilhoso, qualquer cor qualquer cor temos ainda condição de entregar em 20 dias a partir da compra do produto e tá num preço espetacular 10 pagamentos de R$ 890 meu Deus um móvel nessa qualidade 10 pagamentos de R$ 890 na P&P é preço bom é muito bom tá valendo muito a pena e super confortável, né Enio? tá ali na televisão tá vendo um programa enfim, deu um soninho abaixo a reclina fica super à vontade sem contar da garantia que você tem estrutural de 5 anos pela própria P&P todo produto da P&P sai com o selo P&P que vai garantir os 5 anos de garantia na estrutura do móvel tecidos à escolha uma gama enorme conforto, tamanho eu quero maior quero menor o que você quiser eu faço o que quiser com certeza pra te atender bem é isso aí porque aqui na P&P o cliente é em primeiro lugar pessoal, e dando continuidade agora né Enio aos sofás esse sofá maravilhoso o que que tu tens pra ofertar pro pessoal de casa é, inacreditável há pouco nós falávamos de um modelo totalmente mecanizado de 8.900 por 10 pagamentos de 890 reais agora eu vou falar um preço desse estofado que você não vai acreditar é a única peça ali, aquele outro eu tava dizendo que eu faço o que você quiser não tem sido esse não esse é a própria peça que está em promoção por que isso? porque nós precisamos de espaço pra poder colocar os outros modelos que vão estar surgindo de 6.900 dentro dessa composição de tecido que tá maravilhoso quero comentar inclusive que esse estofado foi criado pra todas as facilidades de altura de estatura do pessoal você se for tiver a perninha mais curta senta na ponta se quiser mais profundidade senta-se mais ali pro meio mais pro meio ou pra própria outra lateral de 6.900 que é o preço normal dele está por 2.980 outro detalhe 10 pagamentos 298 isso é brincadeira 10 pagamentos de 298 reais nessa composição toda ele forma um L fantástico com a mesma garantia 5 anos na estrutura e garantido pela P&P pela P&P sem dúvida 2.980 preço normal 6.900 nossa senhora e é filho único né Enio esse é filho único então quem quiser não vai dar mais pra produzir pra este ano exatamente então é o único ele tá aqui há 10 dias e já vamos poder passar essa promoção à frente cada móvel vai ter um detalhe que realmente vai nos surpreender não é esse aqui é um sofá retrátil manual mas você percebe que ele tem uma tela C no assento que deixa assim um conforto espetacular maravilhoso e você vê olha o encosto nós acabamos agora de mostrar subindo tá descendo não é então ele fica dentro de uma composição fantástica maravilhosa se você precisar do encosto mais alto eu até gostaria que você levantasse novamente pra perceber a altura de distância que ele dá sobre o outro olha que vantagem e é de fácil manuseio também sem problema nenhum com almofadas de rim que já acompanha nessa promoção o cliente vai receber mais duas almofadas de composição que não estão expostas mas gratuitamente ele vai estar recebendo vai ter opção de escolha sim lógico evidente e o preço dele fica de 4.950 que era o preço dele e a vista vai ficar em 10 pagamentos iguais de 495 reais tá demais hein a pp gente vou te dizer não isso não é nada ainda tem muito mais coisa por vir então dando sequência mesinha de centro mesinha lateral maravilhosa cabe em qualquer ambiente sem dúvida nenhuma o grande detalhe essa mesa deixou de se produzir olha só que fantástica um oval perfeito ela toda com o vidro laqueado inclusive ele recebe uma colagem a laser você percebe que toda a armação dela é estruturada é com a pintura eletrostática então não tem problema de ferrugem nada disso nada 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 tá num preço que é brincadeira peça única de 1670 a mesa de jantar tá por 880 reais gente do céu de 1670 880 a mesa lateral que era de 1300 reais está por 580 reais 580 reais 580 agora fora essa mesa de centro e a mesa lateral eu queria que você falasse meu Deus a melhor promoção cadeira 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 você não encontra cadeira no mercado por menos de 500 reais de uma cadeira boa sim essa cadeira custa 500 reais maravilhosa é preço aqui na Top House 299 reais 10 pagamentos de 29,90 mas tá dado ele promoção tá de arromba você vai escolher a cor da madeira você vai escolher a cor do tecido e vai pagar simplesmente 299 reais na cadeira com toda essa regalia com todo esse preço e olha o acabamento se ele apontar direitinho vai perceber ali embaixo na madeira que ela corre todo um fio de acabamento pegando um presponto é inacreditável a costura atrás dela deixa esse formato reto perfeito e sempre preço 299 eu sei que você tá impressionada mesmo com certeza e é esse o preço nós vamos estar com essa condição o máximo que puder né tem peças que são únicas acabou acabou é o caso da mesa de centro a mesa lateral mas não é o caso da cadeira não é o caso do sofá menos aquele que eu te falei que é a peça única e assim vai indo promoção na P&P é pra valer com certeza quem for esperto em casa e vier correndo aqui pra P&P vai se dar muito bem com certeza porque os produtos são de primeira e com preço maravilhoso temos que aproveitar essa grande oportunidade estávamos falando da mesa de jantar dois por um 2390 10 pagamentos 239 agora você pode fazer uma compra inteligentíssima compondo nessa mesa diversos outros tipos de modelo por exemplo aquela cadeira de 299 reais você pode fazer no mesmo tom e colocar aqui cabe essa cadeira que está aqui na cabeceira ela tem uma unha de gato aqui atrás que você não precisa pôr a mão no tecido muito bem e pra poder promover a venda você não acredita essas duas cadeiras cada uma delas você comprando a mesa vai pagar 199 reais cada cadeira mas Zênio está demais tudo isso não peraí sabe o que é mais legal é que o 199 você vai pagar 19,90 19 reais e 90 centavos 10 vezes 19,90 é você incluindo essas duas cadeiras como cabeceira e aí coloca 4 outras cadeiras no modelo que você achar que deve e móveis inteligentes né Enio essa coisa de ter de puxar aqui não ter que botar a mão no tecido de ter toda essa praticidade para uso e você percebe o nível de acabamento totalmente acetinado com a lâmina de embuia que você vê toda essa capela o rajado dela esse chanfro que ela tem por baixo do tampo e os pés são totalmente maciços né totalmente maciços então é o que nós temos hoje assim de admiração por total pela fabricação desse produto e é maravilhosa né é demais demais é todos os produtos aqui da P&P né olha voltando de novo para estofado eu vou ter que mostrar um estofado que está sendo hoje meu Deus do céu dá para poder compor com diversos tamanhos é se você me acompanhar até aquele ângulo percebe esse estofado de canto olha dá uma olhada um estofado de canto que tem dois recliners ou seja reclinável então ele vira o que uma grande cama de casal maravilhosa para dormir 3, 4 de uma só vez é verdade porque as almofadas do encosto são soltas então você puxa o recliner de um lado puxa o recliner do outro e ainda com toda a vontade da chese né e esse estofado está 5.750 ou seja 10 pagamentos de 575 reais muito em conta né Enio muito em conta e outra pode trocar o tecido e vai ficar no mesmo preço sim pode se tiver na mesma categoria do tecido pode até talvez ficar menos ele nasce a partir de 4.980 isso tudo em 10 vezes sem juros e aqui o cliente tem essa vantagem né de poder estar escolhendo tecido poder estar escolhendo cor a vontade a vontade e outra a pontualidade na data marcada da entrega isso é muito importante gente isso você vê nós estamos há 17 anos em Florianópolis com a P&P complementos e é um orgulho muito grande saber que nós temos isso por tradição prometer o que vai ser cumprido e ao cliente em primeiro lugar em primeiro lugar falando isso numa rede tão forte como é o Canal 20 é realmente se orgulhar daquilo que se faz com certeza então o nosso orgulho de hoje vai ser marcado amanhã com certeza ter orgulho do passado ah eu sei você quer saber o preço desse sofá com certeza eu não vou nem falar de quanto por quanto R$ 1.750 ah não não acredito não acredito verdade R$ 1.750 um sofá estilo americano com tecido importado olha só R$ 1.750 o preço normal dele era R$ 4.700 e não sei quanto não importa é pra tirar da loja esse é peça única R$ 1.750 esse outro aqui que é bem maior tá com 3 lugares R$ 2.100 é R$ 2.100 ah Enio mas esse preço é à vista é mas pô te dou uma parcela agora uma não sei quando não sei pra ver não tem problema a gente ajeita aqui tudo se negocia mas eu vou repetir R$ 1.750 me fala onde você compra um sofá com essa qualidade 5 anos de garantia estrutural por R$ 1.750 não não tem não tem só aqui na P&P e agora falando um pouquinho de poltrona que tem essas duas aqui maravilhosas e o preço com certeza também deve estar embatido está outro detalhe essa poltrona é um lançamento que ela é totalmente vestida ela tem um zíper atrás que faz uma modelagem maravilhosa vou até virar pra poder mostrar olha o detalhe como é firme você pode fazer num tecido só não precisa fazer essa composição dupla de jeito nenhum eu vou virar pra mostrar a parte lateral olha que delícia a parte de trás olha só onde eu te falei o zíper ela tem o zíper que acomoda mais o tecido um detalhe importante olha aqui o selo P&P está vendo isso é importante gente é garantido qualidade exatamente olha aqui o zíper você vê que ela fica totalmente vestida uma poltrona igual a essa por 980 reais é brincadeira é mas é isso não está demais 980 reais está demais uma poltrona com direito até de escolha de tecido oh meu Deus do céu gente pra vocês que ainda não vieram aqui no Shop Casa Design conhecer a P&P vocês estão dando mole venham que o Enio está aqui está dando todas essas promoções que realmente estão arrasadoras e inacreditáveis a pessoa está vendo a televisão não está acreditando mas é verdade aqui na P&P é assim é a gente já faz parte constante de estar anunciando no Canal 20 que é um apoio muito grande que ele nos dá parceirão do Canal 20 parceirão não é verdade com certeza sou um parceirão adoro o Canal 20 meu Deus do céu Nete obrigado a gente vem de super bem cada vez que faz o anúncio mas uma promoção como esta como esta na P&P ainda não teve não tem não tem não ainda não teve essa é a maior promoção realmente o cliente entrando aqui vai perceber isso e sem contar que toda a linha da Brisa que é uma exclusividade da P&P em Florianópolis ela hoje só a P&P pode representar os móveis da Brisa que é considerado hoje o mais sofisticado móvel para a área externa e interna dentro da categoria que ela se propõe exclusividade da P&P que delícia é isso o que não é P&P é exclusivo para P&P